A Copa FFTV tem no Rio de Janeiro, no Brasil, termina na hora. No final, acontece o duelo entre a UFC e a Leónica United contra a Dessal Beleolara. Antes estamos na final, o ensaio é o prêmio para a Manana Insire e a Copa Refere. E te acompanhe a informação de Irmai. E agora, no Brasil Lima Fulane, público e estádio Café Armeras, o ensaio é testemunha na final da Copa FFTV-Rinunduá Rondulo, entre a UFC e a Leónica United contra a Dessal Beleolara. Mas antes estamos na final, e na quarta-feira, a fim de remata o jogo entre a equipa Dessal Beleolara contra a Salaam FC, a comissão organizadora relata que eles estão na prêmio para a Manana Insire. Lihusi, conferência em prensa e estádio municipal de Ili, secretário-geral, Federação Futebol Timor-Leste, Neluzak Sarmento, anuncio que das prêmio para a Manana Insire, ou categoria Hanessan, primeiro lugar, segundo, terceiro, no quarto lugar. Inclui melhor jogador, melhor guarda-rede, no melhor marcador. A Tete Catac, primeiro classificação, e a Copa FFTV-Rinunduá Rolando, ainda mesmo campeão, né, começo a superiore de classificação, estou com quatro classificações. E o primeiro classificador se retam 15 mil dólares, segundo lugar se retam 10 mil dólares, terceiro lugar se retam 70 mil e 500, no quarto lugar se retam 2 mil e 500. Depois, cada jogador, melhor jogador ou marcador, se retam 1 mil dólares. Incluímos para melhor guarda-rede. Portanto, já todo melhor, já marcador, melhor jogador para turnamentos da Copa Toma, nós vamos ao guarda-rede de aglio durante a Copa FFTV. Nelio Moussa, apelaba a deputada, a tu participa e a final refere. Entretanto, conaba a árbitro, neve sei lidera e a final, né, comissão se da bela pública. Maibese hile a árbitro, sira-de-be, durante ne, lidera jogo e a Copa FFTV. A final Copa FFTV se realiza e a estádio com a fermera, neve kick-off, sejahu tuku tolu robalu. Neve adeptus irabele assisti-ho gratuita. João Santos, Amano Magno, reportagem desportiva. Tchau, tchau.